É isso aí, galera. Então, estamos vendo a luz no fim do túnel, né? Depois de um túnel bem gigante, já começamos a sentir até o ar fresco chegando no fim do túnel. A aula passada, a gente meio que amarrou os extremos da equação, da solução da equação radial, não foi? A gente conseguiu tornar o começo convergente e o fim convergente. O que acontece no meio do caminho, a gente vai fazer hoje. Agora, pelo menos os comportamentos assintóticos, a gente conseguiu resolver. E como a função tem que ser contínua, né? Então, no meio do caminho, a gente não vai considerar explodindo. Pode ter soluções que explodam no meio do caminho? Podem. Mas a gente não quer ser soluções. Então, hoje nós vamos tentar correr atrás dessa solução aí intermediária, digamos assim. Deixa eu apresentar aqui a minha telinha e vamos começar a fazer conta. Aí, galera, paciência aí, viu, que eu vou fazer um bocado de conta. Então, tá. Então, olha só. Lá na aula passada, a gente encontrou, a gente até escreveu a solução, né? A solução radial. E aí a gente encontrou um coisa mais ou menos assim, ó. A solução é uma função U de Rho, onde o raio tá aí embutido nesse Rho, não era? A parte assintótica que faz o Rho tender a zero ser convergente, que tá aqui, ó. Elevada a L mais 1. Uma exponencial que garante o comportamento assintótico no infinito. E aí nós vamos introduzir uma solução, uma função arbitrária, F de Rho aqui. F de Rho. Onde ela garanta aí o meio do caminho, né? O miolo da parada. O que nós vamos ter que fazer, galera? Nós vamos ter que pegar essa equação e voltar ela naquela equação, aquela equação diferencial, né? Então, como a gente não tem aqui ela escrita, eu vou escrever pra vocês. Substituindo. Na equação. Diferencial. Deixa eu colocar aqui pra gente. É menos D2 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 D1 de Rho Mais 1 menos Rho zero Sobre Rho Mais L L mais 1 Sobre Rho quadrado Tudo isso vezes U Então a gente precisa substituir Esse U de Rho Que tá escrito em vermelhinho Dentro dessa equação diferencial Mas antes, vamos ver quem são Quem é essa derivada segunda que tem aí, né, cara? Porque Vamos derivar no meio da equação, senão a gente vai trabalhar com coisas muito grandes Então antes de fazer essa substituição Vamos fazer as derivadas, ó Então a derivada primeira, vou deixar separadinha aqui D1 De Rho Fiquem ligados que nós temos três funções de Rho Então tem que derivar e fazer na regra do produto, cara Aí nesse caminho vocês tem que tomar muito cuidado Por quê? É muito fácil errar É muito fácil errar É muito detalhezinho Então vamos lá Se eu tô derivando três funções De maneira que as três funções dependem da mesma variável Eu tenho que derivar uma de cada vez Mantendo as outras constantes, tudo bem? Então vamos começar Vamos na ordem, ó Vou derivar a primeira parte Rho elevado a L mais 1 Caio L mais 1 Então fica L mais 1 Vezes Rho Aí o L mais 1 a gente tira 1, né? Por conta da queda da derivada Aí fica só L, beleza? E o resto mantém Então E elevado a menos Rho Vezes a função F de Rho Vou botar assim, tá? F F de Rho Aí vamos derivar agora o segundo O segundo é uma exponencial com índice negativo Então vai cair menos Beleza? É só o menos 1 que cai Aí mantém aqui o Rho elevado A L mais 1 A exponencial Vezes a função F Belezinha? Agora vamos derivar o terceiro Então eu tenho o primeiro Rho elevado a L mais 1 Exponencial de menos Rho E aí agora vai rolar uma filhinha, né? E aqui agora vai rolar uma filhinha Tudo bem? Esse F' então é a derivada do F em relação a Rho Derivada primeiro Bom, aí que agora que desgraça Porque Inclusive esses, acho que esses palavrão que eu falo, velho Estão começando a restringir os vídeos do YouTube Para maiores de 18 anos Eu nem sabia porquê Agora eu descobri porquê Então ali, eu vou ter que derivar agora, galera Os três pedaços, tá? E os três pedaços vão ter três termos Então tem que ter muito cuidado Eu vou fazer linha por linha Para a gente não ficar muito zonado, tá? Então olha só Olha para o primeiro termo Vou derivar ele Quando eu derivar ele Eu vou começar pelo primeiro Aí o L cai Fica L que multiplica L mais 1 Rho elevado a L agora menos 1 Porque desceu o exponente Aí o resto mantém E elevado a menos Rho Vez a função F Sem linha Pronto Agora vamos ter que continuar no primeiro termo Sabe? Derivando o segundo pedaço Então Menos L mais 1 Rho elevado a L Elevado a menos Rho Vez a função F Agora o terceiro caro Então fica mais L mais 1 Que multiplica Rho elevado a L E elevado a menos L Menos Rho Vezes F Vezes F' Pronto Agora vamos derivar o segundo pedaço Então menos Galera Primeiro cara É Rho elevado a L mais 1 Então cai o L mais 1 Aqui ó Menos L mais 1 Vezes Rho elevado a Rho elevado a L Não é isso? Exponencial de menos Rho vezes F Pronto Agora vamos derivar o segundo O segundo termo do segundo Então vai cair menos Rho Menos 1 Aí vai ficar mais L mais 1 Não Mas L mais 1 não Apenas Rho L mais 1 E elevado a menos Rho Vezes F Pronto Agora sim Aí menos Por causa do menos que já estava lá Agora vamos derivar só o F Então vai ficar Rho elevado a L mais 1 Exponencial de menos Rho Vezes o F' Que eu estou derivando Né? A função F Pronto Já derivei o segundo pedaço Agora vamos derivar o terceiro pedaço Mais então Pegar o primeiro né? Então L mais 1 Vezes Rho elevado a L E elevado a menos Rho Vezes F Menos Caiu menos 1 Rho elevado a L mais 1 E elevado a menos Rho Vezes o F Mais agora a derivada do último Rho L mais 1 Exponencial de menos Rho F duas linhas Show né galera? A gente pode tentar ver os termos que se repetem Os termos que são parecidos né? Eu vou Tentar juntar eles aqui pra gente Primeiro Esse termo aqui ó Vou sublinhar de verde Ele é idêntico a este cara aqui ó Né? Como tem o mesmo sinal nós vamos agrupar esses dois caras aí Quem mais a gente pode juntar? Deixa eu pegar outra cor aqui pra separar Eu posso juntar agora esse terceiro cara aqui ó De azulzinho E eu vou juntar ele Com esse último aqui Cadê? Ah peraí que esses caras são todos com linha aqui embaixo né? Aqui ó Isso aqui é uma linha Isso aqui é uma linha Já tinha Já tinha derivada deles Então Ele vai juntar com esse Verdinho Azulzinho com azulzinho E tem mais um cara Tem Esses caras aqui ó Deixa eu botar de Vermelho Então eu vou juntar agora Esse cara Com Esse cara Pode crer? Deixa eu só Olha lá Eles são iguais Será que cada um assim? Vai fazer no outro lado né? Bom Então vamos lá Vai ficar assim V 2 1 Derrou Derrou Com ninguém Eu vou só repetir ele Então L L mais 1 L L mais 1 Que era Rho elevado a L menos 1 né? Aí aqui não muda E aqui é o F Pronto Aí agora nós vamos juntar o segundo termo Opa O segundo termo é o verdinho Então fica menos duas vezes L mais 1 E o resto Então menos Duas vezes L mais 1 E o resto era Rho elevado a L Isso Rho elevado a L E elevado a menos Rho Vez a função F Beleza Bom Juntei o primeiro Juntei o segundo Juntei o terceiro Esse carinha aí do meio Ele não Ele não se repete Então Rho elevado a L mais 1 E elevado a menos Rho Então mais Rho Elevado a L mais 1 E elevado a menos Rho Vezes o F Era isso? É, era isso Agora eu vou juntar esses carinha vermelhinha aí ó Menos duas vezes Rho elevado a L mais 1 Então menos Duas vezes Rho elevado a L mais 1 Exponencial de menos Rho E aqui era um F linha Beleza E por último A derivada segunda Então mais Rho elevado a L mais 1 Rho elevado a L mais 1 Vezes Z elevado a menos Rho Vezes uma derivada segunda do F Pronto Aí a gente pode Tentar deixar as coisas um pouco mais Mais simples Tentando colocar as coisas em evidência Por exemplo A gente pode escrever D2 U D Rho 2 Eu vou escrever do jeitinho que o livro lá Separou pra vocês Tá? Aqui ó Vai ficar um Rho elevado a L Vai ficar em evidência Uma exponencial de menos Rho Beleza? Eu vou abrir as chaves aqui E colocar todo mundo junto Eu vou regrupar galera Da seguinte maneira Esse primeiro termo aqui Que eu vou colocar São os termos que multiplicam A função F O segundo termo Os termos que multiplicam A derivada de F E o último termo O que multiplica A derivada primeira de F Ou A derivada segunda de F Tá bom? Então olha aí Os caras que multiplicam Só o F Vai ficar ali ó O L L mais 1 Que é o primeiro L L mais 1 Não é isso? Aí como eu tirei o Rho O Rho elevado a L Ainda tem o menos 1 Esse menos 1 galera Ele vai ser Representado por esse Rho aqui embaixo Tudo bem? Que fica Rho elevado a L menos 1 Tudo bem? A exponencial de menos Rho Já tá lá fora Então pronto Então o primeiro termo Já tá escrito Porque depois eu vou multiplicar o F Menos Duas vezes L mais 1 Duas vezes L mais 1 E aí vai todo mundo pra fora O Rho elevado a L E elevado a menos Rho E o F Todo mundo pra fora Então ficou só esse cara Mas Outro cara que multiplica O A função F É esse bichinho Esse cara aqui né Aí vocês tão vendo Que tem um Rho elevado a L Mais 1 Então tem um Rho Sobrando aí nessa história Quando eu tirar o Rho elevado a L Então vai ficar Rho E tudo isso Multiplica O nosso F de Rho Enxergaram aí o que aconteceu né? Qualquer coisa vocês me dão um grito Beleza Mais Agora os termos que multiplicam A derivada segunda Desculpa A derivada primeira do F Eu vou colocar primeiro O cara que fica positivo Cadê ele? Cadê ele? Tá faltando um F1 Aqui não, tá? Cadê ele? Esse L mais 1 Rho elevado a L Esse aqui né Esse aqui é um Cadê? Tá faltando coisa aqui Rho elevado a L Tá Ficou faltando um termo aqui É o menos 2 Rho N mais 1 Elevado a menos Rho F' Que é o termo que eu esqueci aqui É esse termo vermelhinho aí Que eu esqueci de colocar Não foi? Foi Tá bom Então beleza Então vai ficar agora Os termos com F' Não, esse cara tá lá já O que tá faltando? Tá faltando Ah, esse termo azul Cara É porque ele é igual ao O outro Faltou folhinho ali Faltou um menos 2 L mais 1 Eles são iguais Aí só muda só o fim É o 2 L mais 1 Rho elevado a L Tá vendo como é fácil De errar esse negócio? Rho elevado a L E elevado a menos Rho Vezes a F' Que linha Ficou faltando esse cara É esse cara aqui Cadê ele? Ele é o azulzinho O azulzinho que eu não tinha colocado Tudo bem, galera Se vocês encontraram e morrer Vocês me avisam, viu? Deixa eu ver como é que tá aqui O chat tá de boa, né? Tá vamos caminhando Bom, agora os termos Só com a derivada primeira Os termos com a derivada primeira Então vai aparecer esse 2L mais 1, né? Tem o menos 2 Rho Acho que esse cara aqui Era um mais Deixa eu só conferir É, ele era um mais Então aqui é um mais Então fica 2L mais 1 Rho elevado a L Elevado a menos Rho Opa, esse cara já foi Então 2 elevado a L mais 1 E aí o menos 2 Rho Beleza? Porque já tem um L mais 1 ali Então F' Pronto Falta ainda o termo Da derivada segunda O termo da derivada segunda É bem simples, né? Porque Eu já coloquei um bocado De coisa pra fora Então fica só mais Rho Vezes a derivada segunda De F Pronto Aí ficou mais compacto, né? Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir Esse troço realmente Naquela equação diferencial Que eu coloquei lá em cima Tá bom? Vamos lá Vou colocar então Esse cara aí, ó Porque ele já aparece, né? Como Na equação diferencial Ele já aparece aqui de cara, ó Com sós de menos na frente Vamos lá Esse sinalzinho de menos Acho que tá certo, né? Vamos ver Acho que tá Menos O elevado a L E elevado a menos Rho L L mais 1 Sobre Rho Menos 2 L mais 1 Mais Rho F F Mais 2 L mais 1 Menos 2 O F' Linha Mais O F Duas linhas Fechou Beleza Tudo isso, então Olha o que que eu vou fazer Então Faz o seguinte, ó A minha equação Ela tem esse menos aqui Só que eu vou Fazer nada não Vou deixar de ir Tá aí Então mais Era 1 Menos Rho Zero Sobre Rho Era isso Mais L L mais 1 Vou escrever direito Sobre Rho Que multiplica A minha função U Olha só Estou olhando Para cá Estou olhando Para cá Que multiplica A minha função Então tem um Rho Quadrado Ainda lá embaixo E o U A gente já sabe Quem é Então aqui é um Rho Quadrado O U vai ser Rho Elevado a L Mais 1 Vezes E elevado a Menos Rho Vezes o F Tudo isso Igual A zero Pronto Já dá para fazer Algumas coisas aqui Né galera Ó Esse cara aqui A gente já pode mandar embora Exponencial de menos Rho Exponencial de menos Rho Como eu mandar Esse Rho Elevado a L Embora Aqui ó Ainda vai sobrar um Rho Do lado direito Tá bom? A gente pode passar Esse Rho Multiplicando Esse parênteses Que as coisas Vão ficar mais certinhas Olha só Vamos lá Isso vai dar Menos Vou fazer por termos Né? Ó Menos L L mais 1 L mais 1 Sobre Rho Menos 2 L mais 1 Mais Rho Isso tudo Vezes o F Né? Aí Menos 2L mais 1 2 L mais 1 Beleza A questão de menos De menos aí Né? Deixa eu pensar aqui Esse menos Vai entrar Se eu botar esse menos Aqui fora vai dar ruim. O que a gente pode fazer é o seguinte. Vou botar ele aqui fora mesmo. 2 L mais 1 menos 2 Rho F' e aí menos Rho F' e duas linhas. Isso aqui é um parênteses. Beleza. Mais, aí o termo que ficou foi o seguinte. Mais. Sobrou um Rho, então vai ficar Rho, vou botar ele para isso aqui. Rho vezes o F menos Rho zero. Quando multiplicar pelo Rho cancela Rho com Rho. Ok? E o último cara, mais L mais 1 L mais 1 sobre o Rho que não fica mais ao quadrado. Tudo isso está multiplicando a função F. E é igual a zero. E aí algumas coisas se simplificam, galera. Olha só. Esse sinal de menos aqui de fora, ó. Esse carinha bem aqui. Ele força esse cara a ser menos, então ele vai embora com esse. Beleza? Força esse cara a ser menos, então vai embora com esse aqui também. Só esses dois. Vamos embora reescrever agora o seguinte. Eu vou tentar reagrupar colocando o primeiro termo sendo a derivada segunda, tá? Então vai ficar assim, ó. O primeiro termo é a derivada segunda e ela está aqui. Ela está bem aqui, ó. Vai ficar menos Rho F duas linhas. Menos Rho F duas linhas. Agora eu vou colocar o termo da derivada segunda. Ou a derivada primeira, desculpa. Então a derivada primeira está aqui, ó. Esse cara é bem aqui. Então menos 2 l mais 1. Menos 2 l mais 1. Menos Rho. Não é isso? Vezes o F linha. Olha lá, botei o 2 em evidência, estão vendo? Que é mais? Agora o termo só com F. Vai sobrar só quem? Só o Rho zero. Tem com menos na frente. E esse 2 l mais 1, que vai vir com mais na frente. Então, mais, vou botar assim. Menos o zero. E o outro vai vir com sinal de menos, não, mais 2 l mais 1. vezes o F. Ficou menorzinho, né? Ficou mais bonitinho isso aí. Vamos inverter o sinal das coisas? Aí fica assim, ó. Rho vezes F duas linhas menos 2, que multiplica L mais 1 menos Rho. Vezes o F linha. Vamos botar o nosso variável aqui. Rho F duas linhas de Rho mais duas vezes L mais 1 menos Rho vezes o F linha de Rho. Rho aí mais trocar o sinal desses caras, né? Então vai ficar Rho zero menos duas vezes L mais 1 F de Rho. Igual a zero. Pronto. Temos isso aí para resolver. Isso é uma equação diferencial. Vocês estão vendo que isso tem cara de uma coisa que provavelmente vai cair em uma função especial, né? Porque você, em termos que tem derivada primeira, derivada segunda e a função vai cair em Laguerre, certamente, tá? Só que a gente ainda não sabe como chegar em Laguerre. A gente sabe do seguinte. O máximo que nós podemos falar até aqui é a solução de F pode ser escrita como uma série de potências em Rho. Como que essa série de potências, quem são esses coeficientes, aí é outro papo. Mas a gente já pode tentar escrever essa solução de F aí em termos de uma série de potências. Aí, como que essa série de potências vai ser? Pode ser uma função especial de vários tipos, né? Aqui a gente já sabe o que vai acontecer. Mas, se você estiver tratando com um problema desconhecido, você não tem ideia se vai cair em uma série especial de Hermite, de Legendre, de Laguerre, e esses caras doidos aí. são funções matemáticas que, quando foram estudadas, a galera da matemática eles vão cavucando, 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 encontrando soluções que depois vão sendo usadas na física. Mas esses caras, eles descobriram funções mais complicadas bem antes. Enfim, vamos propor, então, galera, ó, propondo propondo uma solução. Uma solução para FB. em séries de potências de Rho, vírgula. Temos. Então, vamos lá. Vamos propor um troço mais romeno assim, ó. F de Rho vai ser igual a uma soma de vários J's aqui, desde o zero até infinitos, de um coeficiente C, J vezes um Rho elevado a J. Beleza? E isso me garante que eu tenho uma série de potências. Agora, para a gente voltar lá, eu preciso saber quem é a derivada segunda, quem é a derivada primeira e assim por diante, né? Bom, vou fazer aqui a mesma lógica. Vou separar aqui, ó. Derivada primeira. Aqui agora é uma F. de Rho. Aqui é simples, né, galera? Aqui vai dar um somatório em J. Tá? De J igual a zero. É... É... Cai o J, então fica J vezes um C, J de Rho elevado a J menos um. Ok? Agora, aqui tem uma coisa, cara. Aqui tem uma coisa. Se você for escrever esse somatório aí, pensa comigo, o primeiro termo é quando o J é igual a zero. Então, o primeiro termo da soma é zero, né? Quem é o segundo termo da soma? É quando o J é igual a um. Então, fica C1 vezes Rho elevado a um menos um, zero. Beleza? Quem é o terceiro termo? Vai ser o J igual a dois. Né? Isso é o primeiro. É o segundo. O terceiro termo, então, é quando o J é igual a dois. Pra J é igual a dois, você vai escrever duas vezes C2 vezes Rho elevado a J menos um. E aí, como o J é dois, então fica Rho elevado a um. Esse zero aí, ele pode ser simplesmente, cara, jogado pra fora, né? Você não precisa considerar esse zero. Então, você pode começar a sua soma a partir daqui, ó. Chamando aqui de J igual a zero. Vocês estão vendo? Então, a gente tá começando a partir do próximo termo. Né? Isso quer dizer que eu preciso fazer uma mudança de variável ali. Por quê? Porque se o J igual a zero, aí apareceu um um aqui, ó, no C1, e aí esse aqui vai ser o J igual a dois, e assim por diante, é como se eu estivesse trocando o J por J mais um. Tá bom? Porque eu tô pulando pro próximo termo. mas eu posso continuar somando a partir do zero, não tem problema nenhum. Então, isso me leva ao seguinte, ó, eu vou reescrever isso como sendo uma soma, de novo, de J igual a zero, né, até o infinito. Só que agora, ao invés de J, eu vou começar do próximo termo. Então, vai ser J mais um. Beleza? Eu vou deixar essa coisa aqui embaixo, só pra vocês depois compararem, pra vocês ver como vai dar certo. J mais um, aí o C é o J mais um, e é o Rho fica levado a J apenas. Né, olha aí, confere. Quando o J é zero, a gente recupera esse termo que eu escrevi J igual a zero, que é o Rho elevado a zero. Quando o J for igual a dois, aí você vai ter o próximo, aqui o J igual a um, né, desculpa. J igual a um. O J foi igual a um, aí você, esse próximo termo que é o C2. E assim, sucessivamente. Então, a gente só reescreveu a soma começando no próximo termo. E não vai fazer diferença alguma, porque o outro termo era zero. O que importa, né? Beleza. Aí, a segunda derivada vai dar D2 D2 BF BF B Rho 2 é igual a um somatório de J. Cai agora o expoente, né, então fica J que multiplica J menos 1 vezes C J Rho elevado a J menos 2. Todo mundo de acordo? Vou fazer a mesma brincadeira. Vou desconsiderar o primeiro termo que vai dar zero. Na verdade, aqui, tanto o primeiro quanto o segundo termo vai dar zero, tá? Porque se você colocar o J igual a zero vai dar zero. Se você colocar o J igual a 1 também vai dar zero. Mas aí, para as nossas intenções aqui, basta a gente reescrever só começando o segundo. 1. Então, hoje tem J Eu tô começando no outro termo. Então, vai ficar J mais J vai ficar C J mais 1 pode crer, galera. E o Rho ele vai ficar elevado a J menos 1. Tá certo isso? Certinho. Bom, agora sim, né? Agora a gente volta lá para a equação diferencial. Então, bom, vamos voltar para lá. O primeiro, cara, é uma derivada segunda. Então, tem um Rho multiplicado na derivada segunda. Já percebam, galera, que quando esse Rho bater aqui, ó, nessa derivada segunda, ele vai consumir esse expoente menos 1, tá? Então, eu vou fazer com calma. Deixa eu se perver. Deixa eu ficar com uma página. Vai ficar assim, ó, Rho vezes um somatório em J de J mais 1 J mais 1 J C J mais 1 Rho elevado a J menos 1. Beleza? Esse é o primeiro termo que nós temos. O segundo termo vai ficar A mais aí tinha o 2, né? Duas vezes vamos voltar lá. Ora, duas vezes L mais 1 menos Rho vezes a derivada primeira. Então, duas vezes L mais 1 menos Rho vezes a derivada primeira. E a derivada primeira tá aqui, ó. em J em J era um J mais 1, né? Que multiplica Rho elevado a J. Era isso? Aí, ó lá, J mais 1 Rho elevado a J. Aí, agora, vezes a própria função. Então, fica menos Rho zero menos 2L mais 1. Então, mais Rho zero menos 2 que multiplica L mais 1. Certo? Vezes o somatório do que a gente propôs. A gente propôs C, J Certo, galera? Rho, J. Essa foi a proposta. Tudo igual a zero. Tudo igual a zero. Então, vamos trabalhar com o que nós temos aí agora, ó. Quando eu jogar esse Rho do jeito que eu tava falando, esse Rho quando ele entrar aqui, ele vai consumir esse menos 1. Bem? E aí, a gente vai descrever agora a soma assim, ó. Soma em J de J mais 1 J mais 1 vezes J C J mais 1 Rho elevado somente ao J. Beleza? Vamos com calma aqui. Mas, vocês estão vendo que o segundo termo tem um Rho aqui no meio? Ele vai entrar lá no lá naquele J que tá ali. Ali dentro. então, vamos fazer com calma isso aqui, ó. Vai ficar mais, vou separar, tá? 2L mais 1 2L mais 1 e depois eu vou separar com Rho. Então, vai ficar 2L mais 1 soma em J de J mais 1 Belezinha? Rho elevado a J. Agora sim, menos 2 vezes 2 vezes aí o Rho, galera, agora vai entrar. Tá? Mas, pra ficar mais interessante, como isso aqui era a derivada primeira, eu vou usar a forma original dela, tá? Eu vou usar isso aqui, ó. Por quê? Porque o Rho ele vai entrar aqui e ele vai consumir esse menos 1. Tudo bem? E aí vai ficar J C J Rho elevado a J. Isso vai mudar nada, vai só reescrever de uma maneira diferente. Vai ficar menos 2 vezes e vai me ajudar. Somatório em J Beleza? Aí vai ficar J C J Rho elevado a J Entenderam o que eu fiz? Deixa eu voltar lá de novo, ó. Usei essa primeira forma de escrita. E aí o Rho vai multiplicando, vai bater lá no Rho elevado a J menos 1 vai ficar um Rho elevado a J somente. Tudo bem? Beleza. Agora vamos para o terceiro pedaço. O terceiro pedaço não tem muito o que fazer, né, cara? O terceiro pedaço ele vai ficar mais vou só repetir ele. Posso, inclusive, trazer o somatório para cá, né, ó. Sem problema. Problema. Mas deixa assim. Rho zero menos 2 L mais 1 somatório tem mais um parêntese aqui. CJ CO J tudo igual a zero. Beleza. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar alguns termos em evidência. Tá? Eu vou colocar, por exemplo, vocês estão vendo que aparece o Rho elevado a J em todos os bichinhos, ó. Aqui tem um Rho elevado a J aqui tem um Rho elevado a J Rho elevado a J e Rho elevado a J. Por isso que a gente fez essa brincadeira. Eu posso botar o Rho elevado a J em evidência. Tá bom? E aí eu posso fazer isso de vamos lá. Vou fazer um somatório só. com Rho elevado a J em evidência. Tá bom? E aí eu posso colocar agora os coeficientes também em evidência. Não posso? Mas deixa isso para a próxima jogada. Vai ficar. Senão a gente se perde. Muita conta. Então o primeiro o cara fica J que multiplica J mais 1 C J mais 1 o Rho saiu fora mais duas vezes L mais 1 duas vezes L mais 1 Beleza? Faltou o C J J aí, né? Faltou o C J aí, cara. Era o C Cadê? Era o C J mais 1 não era? Deixa eu voltar lá. Era aqui, ó. C J mais 1 Então aqui ainda tinha vezes um C J mais Aqui também vezes C J mais 1 Pronto. Aqui fica C J mais 1 Lindo, lindo. É isso. 2L mais 1 C J mais 1 E tem um J mais 1 aqui também. 2L mais 1 que multiplica J mais 1 C J mais 1 Pronto, agora tá certinho. Menos 2 vezes J C J mais Rho 0 menos 2 L mais 1 menos 2L mais 1 que multiplica C J tudo isso vezes o Rho elevado a J igual a 0 Certo, galera? Então, olha só. Eu tenho uma soma de vários termos que tá dando igual a 0 E aí eu tenho termos que multiplicam o coeficiente C J e termos que multiplicam o coeficiente C J mais 1 Bora agrupar eles E aí a gente reescreve eles assim, ó somatório em J Vou continuar botando o Rho elevado a J do lado de fora só que agora eu vou vou tentar reagrupar os carinhas aí, né? Reagrupar os carinhas aí Vai ficar C J mais 1 que multiplica J J mais 1 Isso, J J mais 1 mais 2L mais 1 J mais 1 Esse aí é o C J mais 1 O que mais? Ainda tem outro carinha aí? Tem, ó Então, mais agora C J E aí vai entrar O 0 É isso O 0 menos 2J menos 2L mais 1 menos 2L mais 1 fecha tudo isso vezes o elevado a J igual a 0 Pronto Então, se eu tenho uma soma de vários termos aí mas eu consegui reagrupar eles Isso quer dizer, galera que a soma desses dois termos aqui Isto Com isto Vai dar 0 Beleza? Ou seja Um tem que ser igual ao negativo do outro Essa é a grande brincadeira E aí com isso a gente consegue descobrir uma equação de recorrência entre esses C J Beleza? Estamos chegando Então vamos lá Vai ficar assim, ó C J mais 1 Que multiplica J J mais 1 Mais duas vezes L mais 1 J mais 1 Já vou igualar O outro termo, tá? O negativo do outro termo Então vai ficar menos C J Eu vou trocar o sinal de todo mundo porque passou pro lado de lado o sinal de igual Vai ficar 2L mais 1 Tudo bem? Mais 2 J Qualquer dúvida vocês me falam Menos Rho 0 É isso Não é isso? Deixa eu ver se bateu com as minhas coisas aqui Bom, esse J mais 1 aí a gente pode botar ele em evidência, cara Olha só Vai ficar assim, ó C J mais 1 que multiplica Se eu colocar o J mais 1 aqui em evidência Vai ficar assim, ó J mais 2L mais 2 É isso E o lado de cá a gente pode escrever assim, ó C J J É igual Então vou multiplicar Vou botar o 2 em evidência E aí vai ficar 2 vezes L mais 1 mais J Beleza? Menos Rho 0 Pronto Daqui pra frente a gente pode, então, passar esse termo dividindo Vou até trocar de cor aqui, ó O C J mais 1 Que é o próximo termo Depois do C J O próximo coeficiente Na expansão, tá, galera? Em série Isso vai ser a razão entre 2 2 L mais 1 L mais J Menos Rho 0 Menos Rho 0 Sobre J mais 1 J mais 1 J mais Duas vezes L mais 1 Tudo isso vezes o C J Pronto Pronto E isso, galera Me diz tudo Porque se eu tenho A relação de recorrência De uma série de potências Eu tenho uma série de potências Porque se eu Eu posso aqui calcular Quem é o C0 Quer dizer Eu posso calcular O C0 Ele é Ele é uma constante Que vem lá Da condição Inicial Mas eu quero o C1 Quem é o C1 Em termos de C0 Cara, substituir E aí o J por 0 Calculo o C1 Quem é o C2 Substituir Quem é o C3 Substituir Quem é o C4 E aí você consegue Descobrir quem são Todos os coeficientes Em termos do C0 Por exemplo Né E isso O C0 Vem de novo Da condição inicial Do problema Agora Isso aqui, galera É muito importante Você saber Porque você conhece Então A forma da série Você sabe quem é Essa série Isso aqui é chamado De relação De Recorrência Né Agora O problema é o seguinte, cara Quem garante Que essa solução Não vai estragar Aquele comportamento Assintótico Lá que a gente A gente descobriu Né Porque a gente já separou Os termos Que são assintóticos Mas Quem garante Que esta série Que você escreveu Ela não convija Para uma solução Que mate O problema assintótico Vocês estão entendendo? Então Olha o que eu vou fazer Aqui pra gente finalizar Para que Para que Esta série Não provoque Não provoque Deixa eu ver Se tem contas Muito grandes Aqui Senão A gente pode Provação Né Vai ficar bonitinho Então Para que Esta série Não provoque Divergências 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 Na solução Só repetindo A solução Aqui A solução É 1 De Rho Ela era Exponencial L mais 1 Exponencial Rho Elevado L mais 1 Exponencial Menos Rho Vezes Esta função Que é uma Uma série De potências Né Porque por exemplo Vamos supor Cara E é o que acontece Tá Vamos supor Que você Tenha esta série Você vai Indo Somando ela Somando ela Infinitamente Vamos supor Que ela Convija Para Uma coisa Do tipo Exponencial Elevada 2 Rho Imagina Se isso For Se isso acontecer E é o que De fato Vai acontecer Você concorda Comigo Que quando Juntar S Exponencial Com S Exponencial Vai te dar Um E Elevada Por exemplo Rho E isso Tu não pode Porque isso Diverge No infinito E a gente Perde aquela Toda aquela Brincadeira Que a gente Fez Né Garantindo A sua O seu comportamento Assintótico Dessa função Geral Aí Que é o De Rho Então Aí você fala Pô Mas o que a gente Faz então Se eu tô pegando Uma função Em série De potências Eu não sei O que acontece Quando eu somo Todos os termos Infinitos Como que eu garanto Que esta solução Em série De potência Ela não mate A minha função Ou seja Ela não exploda A minha função Quando eu tomo Os termos Todos somando Infinitamente Só tem uma saída Galera Você tem que Truncar A série Você não pode Deixar A sua série Correr Infinitamente Porque se você Deixar a série Correr infinitamente Pode ser Que ela exploda Ou ela Exploda Ela convija Para uma função Que não exploda Mas Ela convija Para uma função Que exploda Mas se ela não Explodir Ela junto Com os outros Termos que tem lá Ela pode acabar Explodindo Então a gente sabe Que se a gente Trunca Uma série De potências A gente Trava ela A gente não Deixa ela Continuar Existindo Para sempre A gente sabe Que aquilo Não vai ter Um comportamento De convergente Porque é um polinômio É um mero polinômio E aí esse polinômio Então ele vai garantir Para a gente O comportamento Intermediário E aí como é um polinômio Ele não vai estragar As nossas soluções Assintóticas Que estão lá Então A brincadeira É o seguinte Claro galera Todos esses argumentos Que a gente Está usando aqui São argumentos Do ponto de vista Físico Beleza É claro É por isso que A matemática Às vezes fica Meio chateada Com a gente Porque A gente Meio que vai Jogando fora Algumas coisas Vai falar Isso aqui eu não quero Isso aqui eu quero Isso aqui eu não quero Mas porque a gente A gente tem um norte A gente na física A gente sabe que As funções de onda Não explodem Por mais que Matematicamente falando Existem as funções de onda A gente não quer As funções de ondas Divergentes Por quê? Porque na natureza Não tem Partículas Que Com densidade De probabilidade Explodam Que dividam Então a gente Precisa de comportamentos Que Tragam para a gente Interpretações Físicas E coerentes Tudo bem? Então São escolhas Que nós fazemos Por quê? Porque nós temos Um norte O nosso norte é Um experimento O nosso norte é A natureza A natureza Precisa nos guiar Beleza? A gente não está Fazendo nada de errado A gente não está falando Olha A solução é essa Beleza Mas eu quero A solução coerente Com a natureza E aí a gente então Tem que truncar Essa série Beleza? Para a gente conseguir Ter uma solução Fisicamente viável Essa é a justificativa Beleza? E aí Com esse truncamento O negócio é tão bonito Que com esse truncamento A gente chega A condições físicas Por quê? Porque eu estou impondo Uma condição física Então para que essa série Não provoque divergências Na solução Devemos truncá-la Devemos Truncá-la Truncá-la O que é truncá-la, sério? É parar ela É falar A partir desse CJ Aqui Não tem mais Termos A gente para Com o polinômio De grau máximo Lá Que é tanto Ou seja Os próximos termos A partir daquilo Não existem Eles são zeros Os próximos termos A partir de um determinado J máximo Digamos assim Devemos truncá-la Ou seja Isto é Deve existir Deve existir um J máximo Deve existir um J máximo J Máximo No qual Todos os termos Depois do J máximo São zero Chique, né? Então vou botar aqui No qual Os termos que vem Depois dele Ou seja J máximo Mais um É zero Tudo bem, senhores? Essa é a grande sacada Do negócio Logo Então vamos botar Essa condição lá Olha para a nossa equação De recorrência Ali atrás A equação de recorrência Para que eu tenha O J mais um Ser zero Basta que o numerador Seja zero, né? Mas para o numerador Ser zero Eu preciso que Ele está ali com o J Máximo Ele vai estar ali Com o J máximo Então vamos lá Então vou igualar Essa coisinha de cima Ó, esses termos Dois L mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Tudo igual a zero Para a gente matar A relação A gente truncar Sério Vai ficar Duas vezes L Mais um Mais um Só que esse J Agora já é o J Máximo Mais um Menos Zero Tudo isso A gente mata isso Beleza? Ou seja O rho zero Ele vai ser igual a Menos Menos Não, né? Vai ficar duas vezes L Mais um J máximo Assim Mais um Menos Igual a zero Pronto, é isso Aí a gente sabe Que o L Já é o número inteiro Nós já sabemos Que o L é o número inteiro E o J, galera É o grau do polinômio Ele também é o número inteiro Então Olha que boideira, cara A gente acabou De achar uma Quantização Para o rho zero Muito lindo Isso, né? Olha Tudo isso aqui Corresponde ao número inteiro Então isso quer dizer Que o rho zero Não pode ser qualquer valor Ele tem que ser Um número inteiro Aí a gente faz O seguinte Então Vou escrever Que o rho zero Ele vai ser dado Por duas vezes Um número inteiro De maneira que Esse número inteiro Seja igual a L Mais J Máximo Mais um E milagrosamente Magicamente Daqui surge A quantização da energia E chega ao mesmo resultado Que o bó chegou Lindo demais, né, galera? Vamos ver A gente tem 10 minutinhos, né? Olha o que que vai rolar Nós sabemos Que É da hora passada, tá? Mas Sabemos Que O rho zero Deixa eu até trocar de cor A gente definiu O rho zero Como sendo Aquele ME quadrado Sei lá da aula passada ME quadrado Sobre 2 Pi Y Y 0 H Cortado ao quadrado K Então basicamente Aqui tem um quadrado Basicamente O que você fez aí Foi Arrumou uma condição De quantização Para o K Né? Porque Isso é uma constante Vez o K Inclusive Essa constante aí Ela tem a ver com Um raio de bó Olha que doideira E Só que Quem é o K? A gente definiu K ao quadrado Como sendo Menos 2 N Vezes a energia Olha aí Sobre H Cortado ao Quadrado Que lindo, né? Vamos substituir? Para ver onde a gente vai chegar Vai ficar assim Ó Rho zero É igual a ME quadrado Sobre 2 Pi Epsilon zero H cortado ao quadrado Vez o K E o K a gente definiu Né? Menos 2 ME Sobre H cortado Aí sim Quadrado Porque eu já tirei a raiz Então eu já vou mandar embora Aqui ó Um H cortado Com esse outro H cortado A gente pode Elevar o quadrado Dos dois lados Aí Para tirar a raiz Na hora que eu elevar o quadrado Eu já percebo que aparece Um menos na frente Automaticamente Então nós vamos ficar com Se você ver assim Ó Deixa eu isolar a energia Energia Ela vai ser igual a ME E quadrado Sobre Sobre Aí como eu levei ao quadrado Isso aqui vai ficar M quadrado E a quarta 4π quadrado Y Y 0 quadrado O H que sobrou Fica ao quadrado Não é isso? Aí aqui vai ficar O 2 e o M Porque eu levei ao quadrado E a energia foi para Foi para lá Já algo errada E tem não Acho que não Então pronto Então Essa energia aí Quando você Ah, faltou o rho aqui N vezes o rho E o rho é ao quadrado Rho ao quadrado Aí agora nós vamos Substituir A nossa condição De quantização Diz que o rho É 2 vezes N Né? Diga Estou negativo, não? Por causa do menos Dois em da raiz? Obrigado Energia negativa Então a energia Vai ser igual a Aqui, ó N com 1 Morreu Vai ficar, então Apenas um N Em cima Com menos Aqui é o menos M vezes Z A quarta Sobre 4 π Quadrado Y 0 quadrado H cortado Ao quadrado Vou botar o 8 Aqui, ó Tá? 8 E parece que tem um 2 Sobrando aí Mas Posso estar enganado Acho que não Então aqui vai ficar o Rho 2 N Ao quadrado Certo, galera E Se você Substituir Todos os valores Dessas constantes Tal Botar na calculadora Vocês vão encontrar Que a energia Vai dar menos 13,6 Elétron volts Sobre N ao quadrado Cara Olha que genial Ou seja A energia Ela depende do N Achamos a mesma quantização Da energia Que o Bohr Tinha chegado Só que o Bohr Ele partiu de princípios Onde ele não sabia muito O que ele estava fazendo Ele, inclusive, misturou a mecânica clássica Com a mecânica quântica Com a física quântica Que estava sendo criada Naquela época Aqui não Aqui a gente partiu de princípios Puramente quânticos Deu mais trabalho? Deu Só que agora a gente Conseguiu encontrar Três números quânticos Porque além do N Nós temos o L E nós temos o NL Que a gente já chegou Que é a quantização do Φ Da função Φ Enfim, galera A gente está chegando Em conclusões físicas Usando a equação de Schroeder Então ela Ela representa pra gente Um caminho Extremamente Verdadeiro Do ponto de vista físico Por mais que assim As coisas ficam complicadas Mas a gente consegue Repetir os resultados Agora Puramente quânticos E vocês estão vendo Que esse resultado Só foi possível Porque a gente teve Que truncar a série E por truncar a série A gente fez uma escolha Física Pra ela Beleza E aí o que ela deu pra gente Ela cuspiu Uma condição física Ela falou Já que você está Truncando a série Então a gente vai ter que Quantizar essa energia aí Ai, é tudo que eu queria Certo Bom Vou parar por aqui Nós vamos voltar Nessa 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 brincadeira Aqui na aula passada Ou na aula que vem Já estou até misturando o tempo Já vou Quarta que vem A gente vai misturar aí As coisas Nós vamos encontrar Galera Condições de existência Pra esse N Nós vamos ver Quando esse N é igual a zero O que acontece Quando o N é igual a 1 O que acontece E aí nós vamos gerar Os estados Do átomo de hidrogênio Olha que legal E aí ao gerar Os estados do átomo de hidrogênio Nós vamos conseguir Ver a degenerescência Desse átomo de hidrogênio E depois a gente Chega à conclusão De que nós estamos Lidando com a equação Dos polinômios associados De Laguerre Laguerre Então estamos acabando Fechando isso A gente A gente parte Pro Pro Momento angular Uma dúvida galera Tá tudo bem aí? Tranquilo? Sossegado né? Show de bola Show de bola Deixa eu parar a gravação aqui Deixa eu parar a gravação aqui